Sou Matuto E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da séria No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aqui Meu rancho é simples, mas tenho felicidade De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimo no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Meu coração fica uma brasa acesa Pra replantar mais uma árvore no sertão Vem aqui ver os meninos Os caras lambidas Olha, tem uma linha aqui Uma massa que tá dando água na boca se fosse chocolate É isso aí, isso aqui é legal Aí, ó A parra legal, tá legal Isaíra, vamos Isaíra Que beleza, Isaíra Que beleza, Isaíra Que beleza, pessoal, canal do Rio de Janeiro Que beleza, que beleza É, aqui é a construtora danta Você pode mandar fazer e ficar em casa Quando for de noite você vai ver tudo que o pessoal fez É, é diferenciado, meu filho Faz e ainda mostra Oi, maravilha Vai ter bom Vamos lá ver Vamos lá ver aquele que acabou com a viola Olha, olha Eita Hoje eu não trouxe a viola Porque a viola tá lá embaixo no espaço Não deu pra trazer, olha Pois é, rapaz Na próxima eu trago Olha que beleza Olha lá Olha que beleza Como o Beto falou aí Aí faz gosto Olha lá É o Migau É o Migau, velho O Migau tá pronto Eita, maravilha O patrão não veio O patrão não veio, rapaz Tá banhando hoje segunda-feira A banheira hoje o dia todinho, né Que tá agora finalizando o dia É Aí o patrão não veio Mas eu tava comentando aqui Já que ele não veio Com certeza ele vai ver os vídeos Aí vai saber o que nós fez isso Ih, mas é assim que é a guerra Porque vamos bater Não tem como É bom demais Mas não tem que parar Mas não pode parar Não, mas não Não, mas não Vamos fazer um serviço Que é delicado Um serviço de formação corrente Principalmente aqui Do jeito que vai ser Vai ser coisa de ir pelo medo do mundo daqui Pelo projeto É, pelo projeto É, é É muito bonito Mas nós estamos fazendo bem detalhado Com certeza É eu, velho É Olha aí Olha que coisa chique Que tá a obra hoje, minha gente É que nós É eu É o Migrafo Ah, o Migrafo no canal Olha, minha gente Lá de preciosidade Visitando o veneno Irmã Sali É de boa Eu tô, só não tem nego Mas vamos fazer o canapa negro É, vamos Pronto, vamos fazer o canapa negro É É É É É É Esse, esse, ó Esse não é o de Chiquinha É Pois é, minha gente Como vocês sabem Aonde a família Tanta tá É uma festa Olha lá Aí, chegou Sueli Lá de preciosidade Aí chegou A esposa de neto Que é a patroa A Priscila Que belé É Oi, irmão É só a festa aqui A minha sábio Aqui estava falando nela Ali no estante Ah, irmã Agora eu não sei o que é que eles estavam falando Não, não, não Estava falando Irmã Sueli é tapada Suelet é de boa e Isaías dizendo, eu quero conhecer mas daqui a pouco foi quando ele fechou a boca na porta oi Israel eu fui olhar, sabe quem era? era preciosidade vim aqui olhar pra eles e conhecer já conheciam a rua e eu quero pessoalmente agradecer pelo patrocínio do pirão de domingo que foi show de bola pense numa comida boa, num fogo de lenha foi o patrocínio dela e tem outra coisa já está convidada pra live de sábado pra estar com a gente se você for de sábado agora eu já sei e você vai pra estar com a gente vai ser muito boa valeu, um abraço de Beto, Viola e Gessé e de Suelinho do lado do Pessoa Sábado valeu olha galera agora eu já estou aqui depois lá da resenha boa com os meninos, com os dantas eu já estou aqui fazendo aqui uma uma fava pro almoço amanhã olha lá que beleza olha o fogão olha lá que jóia o fogo está bravo olha lá já coloquei a fava aqui no fogo aqui tem um feijão que já está cozido olha lá que beleza show de bola, né? acompanha aí o verde só que abre olha eita coisa linda olha coisa linda olha eita vai simbora matinho cama cama eita aí agora está pesado o maior que tinha o maior que tinha o segundo Gessé era o maior que tinha foi simbora eita pesado bota simbora peraí isso aqui para bater ó céu eee olha cadê isso aqui já dá o que? 3 quilos oxe travou é grande olha eita pega Gabriel o pedra Gabriel olha eu já vi um cabra batendo no portão ali eu acho que a Gessé está chegando olha 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 Com uma jaca e um barde, o que que é isso no barde? Deixa eu ver. Olha lá, olha lá minha gente. Eita peixão da fera, esse dá quase um quilo. Tem um bocado aqui ó. Olha lá, bardão de peixe ó. De sério, é você o violeiro, tem um negócio com você ali, tem uma jaca e os peixes para vocês. Que beleza. Deixa eu ir embora. Eu vou limpar já. Daqui a pouco eu mostro para vocês limpando. Já é o peixe do pirão. Eu vou assar um peixinho aí na brasa. Pronto, assar na estante. Olha lá, olha que beleza. O casinho está pronto aí, vamos lá. Tem panela para todo lado. Aqui é o lugar da fartura, panela de feijão, panela de fava. Vamos fazer uma fava aqui na estante com carne de porco. Para o almoço amanhã. Eita. É assim, aqui é o rojão. Ué. Para o almoço. Eu vou de bola. Vamos embora. A Fava. A Fava. Fava encontrou sim. A Fava. 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 A Fava.